Você merece um seu nesse mapa, imagina sua cabeção ali, imprimir... Não, não, não... E como é isso? Miragengal! Face e Fanatic, Fanatic Face, meu amigo, daqui a Face pode ripar e o Fanatic ganhar, porque o Fanatic ganhou o primeiro mapa. Tamo junto, né? Estamos juntos Tá aí, é só balinha na cara G, 3, X Nossa Salve Salve pro Salve Nossa, que Errigan Nossa, que Errigan Nem clicou Curis da Serra Gaúcha Um salve aí a todos Os Curis da Serra Gaúcha Tamo junto, é nóis Mas não falei, né Saved Salve Olha aí Nossa, é a raiz, hein Vim pela chave do Valorante Quem veio aí pelas chaves do Valorante E tá aí até hoje Um salve Né Vai até agora, né O Mundial de Valorante Vocês gostariam Que a gente transmitisse O Mundial Obrigado, viu Mula Vocês gostariam aí Do Mundial de Valorante Salve Salve Nem dois Nem três Três Quatro Nem cinco São dezesseis meses de cilindro Obrigado Seu dezesseis meses Quem Eu mesmo Seguidor de Gordos Salve Seguidor de Gordos Tamo junto X X X Salve 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 Seguidor de Gordos Tamo junto Olha Copa do Mundo de Vavá Vai ser agora em Berlim Na Espanha Vai ser agora Eu não tenho certeza Exatamente Da data certinha Entreguem o cachorro Entreguem as taças Para o C R Sete É Entreguem as taças Cadê Cachorro do Arte Se dia primeiro É falar segunda-feira Olha o jequinho Salve Salve Foz Do Iguaçu No Paraná Não Uma brincadeira Não G Três X Mamou G Três Ban Né Tá de brincadeira Marreco Brincadeira Marreco Salve Carregan Tamo junto Com certeza Salve Rondônia Salve Ao Acre Salve Rondônia E salve Acre Manda salve Pra Dracena São Paulo O pessoal daqui Fala que você É um menino De ouro Se derreter Dá o anel De novo Esse papinho Do ouro Do anel Né Salve Dracena Em São Paulo Um salve Pro ouro Um salve Pro anel Tamo junto Aqui vai Caindo Carregan Rondônia Passam 2 Game Net Olha aí Terra Do Bartim God Bartim Né God Bartim Tá aí 2x1 A Phase Clan Não demora Muito não Pra conseguir O seu Primeiro Pontinho Tá lá 2x1 Tem jogo Esse mapa Aqui é a escolha Da Phase Clan Overpass Escolha Do time Da Fanatic Vitória Do time Da Fanatic Salve Pra Zona Norte De SP Salve Zona Norte De São Paulo Quem aí É da Zona Norte De São Paulo Estamos Juntos Oi Bom dia Bom dia Tá certo 53 Cali no marcador Tá certo Manda salve Pro Adriano Salve Adriano São Paulo Né Infelizmente Do mesmo jeito Que vai Nascendo Vão pegando Capacetes Vão perdendo Capacete Tá certinho Infelizmente Né F Salve Salve Bem Bem Tapata Manda um salve Pra Itabirito Itabirito É quem? Cruzeiro É quem? É nóis Um salve Para Itabirito 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 Aí É nóis 11 meses Quase um ano Te amo Te amo Viu? Um salve Para o irmão Para o irmão Gutinho Salve Gal Oi Gal Oi Gal Eu E o teste E o teste De ancestralidade Já saiu Resultado Cabeçada Meteoro Eu comi bola Nossa Tá pra sair isso Daí Nem me pergunte Brecht Quer me matar Eu acabei Não enviando Demorei Para enviar F Não Aqui Olha Brincadeira Olha o twist É só o Messi O time da Face Já vai virando Não demorou muito Não Para já conseguir A viradinha Olha aí Fala do time da Face Tem jogo Senhoras e senhores Tem jogo Né Aqui tem jogo Salve Salve Uma plantada É só o Messi E o Messi Já tá guardado Lá na B Né Lá no Bombe B Tá guardadão Suave Tranquilo Né Salve 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 Muito boa Sua dica Para acender churrasqueira Pegou fogo Muito rápido Pegou fogo Até na área De festa toda F Manda salve Para a mineira Alícia Que não aguenta Mais ouvir Tua voz Salve Então Mas a mineira Alícia Não aguenta mais Ouvir a minha voz Aí você quer Que eu mande Um salve Para ela Salve Desde 2018 TMJ Tamo junto É inacreditável Né É inacreditável Salve Gal Gal Salve Manda salve Para Piraju E meu time Me pira Para de baitar Me pira Para de baitar Itaju Tamo junto Aqui é 3x2 Para o time da Face Até o momento Partida boa Aí para o time Que precisa vencer Para levar Para o terceiro mapinha Né velho Eu ainda não sei Para casa nova Olha Se tudo der certo Estava falando isso ontem Né Que o Carva Está aqui em casa Estava falando Com o Carva Eu acho Que se tudo der certo Aí Eu acho Que janeiro Velho Tamo Correndo aqui Para janeirão Velho Janeirão Salve 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 2020 Nunca vou esquecer Tamo junto Tamo junto Olha o Ren Cara Que que o Alex Está fazendo Hein velho Que que o Alex Tentou Tamo junto Viu Meu muito obrigado Que que o Alex Veio para fazer Eu quero Marreco Obrigado Marreco Boa tarde Boa tarde Uma boa tarde Para todos Que estão chegando Uma boa tarde Para todos Que estão indo O Alex Até que tentou Né velho X Mais um mês Gal Muito obrigado Viu Salve Gal Salve O Krim Está aí Né Um pouco Ressabiado Eu diria O Krim Está aí Velho Até o momento Joguinho bom Velho Toma lá E dá card Tudo que é jeito Vai chegando Aí Agora é o sétimo Round Quatro Face Armadão Da Face Dois Fanatic Armado Do Fanatic Também Jogo Exilibrado Salve Um jogo Equilibrado Vamos ver Ó Execução Execução Mano Execução Clássica Fica aí pro Bombe B Lá vem Um Alex Só vai olhando Bora Salve Curitiba Salve Curitiba Um salve aí pra todos E todas De Curitiba Curitiba é nóis Curitiba Oi Como Nossa Olha a flecha Meu Deus Cara Olha como ele Vem Cara Olha como ele Vem Kerrigan Cinco meses Com a caixa Maior do BR Olha o Kerrigan É God demais Não é velho Se falar Que ele não é God Velho Tamo junto Viu Eu te enviei Três doações Mas não apareceu Mensagem Tem como olhar Elas ainda Eu vou dar uma olhada É muito importante Se você puder O reforço Mandar também Por e-mail Contato Arroba Gaules.tv Velho Né Meu amigo O que que o Kerrigan Joga Não é brincadeira Velho Ele tava ali Ele fez a flecha Se cegou nela Entrou retão Cego na parede Obrigado pelos quase três anos Tamo junto Viu Olha Tá aí velho Tá aí Tamo junto Meu amigo Olha Pensou que tava sozinho no mapa Pensou que tava sozinho no mapa Três fanatic Quatro phases Três fanatic Quatro phases Oi Oi Muito obrigado Tô acompanhando desde dois mil e dezoito Tamo junto Viu Vamos criar um grupo de corrida Pra incentivar o chata Praticar atividades físicas Cara G Três Corrida X Corrida Te amo Te amo Olha A ideia é God Né velho A ideia é God Até o momento O round acalma um pouco É três fanatic Quatro phases Caiu o rain É só o broke Vai ficar tudo igual Aqui vai ficar tudo igual Bom dia Bom dia Estamos aqui com você Muito obrigado 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 Não me canso de te ver Todos os dias E ouvir você conversar Isso é algum Feitiço TMJ Te amo Menor que seis Estamos juntos Eu Adivinha quem é Sim Sou eu O narrador O narrador Desnerfados No Youtube Um grande abraço Amigão Tamo junto Desnerfados No Youtube 5x4 O time da fanatic Agora tem um eco Da fans Pela frente Salve Em breve Em breve Em breve A gente ainda nem jogou A atualização do Amund Nem os suspectes Tá Relaxado Isso daí Tamo junto Desnerfados É God Godname Salve Salvador Na Bahia Um salve Salvador Na Bahia Estamos Juntos Aqui vai Caindo Broke Toma Alex Toma Alex É só o twist Vivo Jack King Matou o Kerrigan O time da fanatic Vem pra virar novamente Salve Salve Fiquei um tempo sem aparecer Comecei no meu primeiro emprego Tem alguma dica Com o que devo me preocupar Valeu por tudo E não ser demitido Você sempre me ajudou Mesmo sem saber Muito obrigado Tamo junto Eu acho que Se preocupar em não ser demitido No seu primeiro emprego É a preocupação inicial Mais importante E como que você vai fazer isso Salve Gal É fazendo O que O que O que O que O que Te pedem Tamo junto Salve Salve Barreiros Em Pernambuco Um salve Tem que fazer direitinho Chegar no horário Se comportar Fazer o dever de casa É que nem colégio É que nem colégio O chefe É a professora Os companheiros de classe É os seus Amigos do trabalho Tamo junto Tamo junto Desde 2018 Juiz de fora Quem? Juiz de fora É nóis X Olha o bronha Cruzeiro Cabo Luz Maior de Minas Hoje Amanhã E sempre Tá aí Vai plantando A C4 O Alex Dá nele Manda salve Para o clã Tamo junto De Curitiba No Santa Catarina Olha o que é isso Kerrigan Calma Tamo J Que é isso Kerrigan Calma Ele ganhou Um round Sozinho Mas tá precisando Da ajuda Do Broke Salve Gal Manda um salve Para Pavuna RJ Nossa Pavuna No RJ Um salve Agora o Kerrigan Acabou Acabou Agora o Kerrigan Vai falar E me ajuda Me ajuda Que eu não posso Fazer tudo isso Sozinho Cara Nossa senhora O Kerrigan Merece um time Melhor Tamo junto O Kerrigan Merece um time Melhor Meu amigo Tamo junto Salve para Megera Lohine Megera Lohine Um salve Para Megera Lohine Comemora demais Aí o Broke Passa o Prime Marreco Passa o Prime Marreco Tamo junto Estamos chegando Hoje Tentando chegar A marca Dos 50 mil Subs Tamo junto Salve Gal Salve Dois meses F Fórmula 1 Hoje Então O Choveu Choveu muito Não teve Foi cancelado Eu acabei Não vendo Velho Gal 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 Oi Gal Oi Vai começar agora Carapicuíba Carapicuíba F Porra Mas Porra Estamos juntos Deixa eu ver aqui Um ponto Seis meses Gal Gal Tamo junto Tamo junto Joe Inimigo da vírgula Inimigo da vírgula Toma Toma Tamo junto Até o momento Até o momento Estamos aí 5 V4 Fnatic 6 Já já é 37 meses Que isso Que isso Cara Eu não sei Um banzinho Se pá Um banzinho Um banzinho Para dar aquela animada Né Nasceu Te acompanho Desde 2018 Tamo junto Tamo junto 3x Não esqueçam De contar aí A história Né Use a hashtag Vá além Niviamento Casamento Do meu amigo Certo Acho que fui feliz Duas vezes por ela Primeiro pelo casamento Segundo Incrivelmente O nome dela É Isadora Pinto Ué Safado Sortudo Te amo Tá banido Cara 7 Fnatic 4 Phase A Fnatic Não se intimida A Fnatic Jogando Um CS Fino Né Cara Um CS Fino Fala 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 Tu passando Por um momento Muito difícil Emocionalmente E as vezes Não sei Que rumo Tomar Tamo junto Tamo junto Cara Fica bem Velho Né Tenta se cuidar Velho Você não precisa saber Que decisão tomar Todo momento Da sua vida Salve Recife Tamo junto Um salve Para Recife O importante É você Sempre estar bem Né Tentando se cuidar Tentando fazer Aí O bem Para o próximo Hoje tem o passo Para a próxima fase Do stream Battle Bebê Hoje tem Aí Né Hoje Sai os resultados Aí Do stream Battle Do bebê Quem está Participando Do stream Battle Do bebê Sonhando Podem ser Streamer Né Velho Oi Lês Lês Z Mi Seis Um Tá aí Mais um round Oito a quatro Tudo bom Sim Sim Manda salve Para a vitória Da conquista Bahia E para mim João Pedro Compra o Vascão Gal Gal Faz o gigante Da colina Feliz Da Bahia Um salve Vascão O gigante Da colina Velho Gal É amigo É amigão É amigo Muito obrigado Gal Passei por vários Momentos complicados E você sempre Me ajudou Tamo junto Salve Para a Foz do Iguaçu Salve Foz do Iguaçu No Paraná Tamo junto Viu Foz do Iguaçu No Paraná X Um salve Foz do Iguaçu Aí no Paraná Estamos juntos Vito Gode O Vieira Estamos juntos Até o momento Oito a quatro Mais um eco Do time da Faze Manda um feliz aniversário Para o Clayton Que fez dezoito anos E ganhou um carro Dos pais Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Fala dele Que isso Dezoito anos Já de carrão Que beleza Feliz aniversário Tá aí Os jovens Ainda pedem Carro de aniversário Dezoito anos Pensei que estava Pedindo computador Gamer Salve Francisco E Tamires Um salve Vai aí Cris e Alex Dequim Devolve É 3x2 50 segundos De felicidade absurda De poder viver Na mesma época Que você Te amo Te amo Tamo junto Que isso O meu prazer É poder viver Na mesma época Que vocês também Já vivemos Na época De tanta gente Também Né velho Tá aí C4 Sendo plantada Lembrando Que era um round É igualzinho O Broco Já matou 2 E ele pode Matar mais 2 Olha aí Bora Bora Abraços Temos que correr Atrás Agora Bora Bora Um abraço Muito obrigado Quem não era sub Agora pode ser Quem já era Pode ser mais ainda Consegue aqui O pra cima Do Jequinho Mais o Bronha Consegue O Defuse A Trade É 9x4 NT Tá Tamo junto Tamo junto Meu amigo Aqui pode pagar Aqui pode pagar Eu pergunto Aos senhores Aqui pode pagar Nossa Olá Bom Fiquei sabendo Que você é Delegado Que prende Não sabe Ah prendo Ah Olha Piadinha aí O domingo O domingo É o dia Que vocês reparam É que o todinhão E o todinho Se mistura O domingo É o dia Que o todinhão E o todinho Se misturam Vou bem Tá bem Tapar Tá Ô Guilherme E Dudinha 3x Guilherme E Dudinha Tamo junto Né O dia Em que O O dia Em que o todinho E o todinhão Se misturam Este é o domingo Tá aí C4 plantada É 5x2 A casa da face Tá caindo Olha aí Humilde Breche Churra Churra As 15 horas Na piscina Esporte em clube O maior de Portugal Tuga Tamo junto Viu Tugas 10 a 4 Bronha Não para O Bronha Não para Gal Gal Oi Gal E o teste De ancestralidade Já saiu Então as mensagens Tá repetida Aí velho Eu acabei Ramelando Nesse teste Eu demorei Para entregar O Breche Quis me matar Meu amigo E ramelada Bom Has been Oh Cara Não tá nada Feliz Não tá nada Feliz Te amo Te amo Vai Corinthians Barretos é quem? Barretos é nós Sou de Colina SP Ah humilde Salve Colina SP Tamo junto Também Viu Colina Estamos juntos Aí até o momento Vem Molotov Já caiu 1 minuto e 30 Já foi broke Kerrigan Rage Base Que que tá fazendo O time da Fanatic 11 a 4 É realidade Salve Para os ratos pelados E diz para o Bezer Para parar de bem Ratos Pelados E Bezerra Parar de beitar Aí Tamo junto Meu amigo Forte né Velho Salve Salve Você é o melhor Streaming Vem Olha Porra Tamo junto Viu Estamos juntos Cara Que que foi Começou tão equilibrado Esse mapa Né Velho Começou tão Equilibrado Ó Vamos imaginar Que virou 12 a 3 Para a Fez O primeiro mapa Que era a escolha do Fanatic Vai bem Agora A Fez Fez até mais pontos Do que o Fanatic Fez no primeiro tempo Do primeiro mapa né Fazer parte dessa família Então Tamo junto Que Deus continue Te abençoando Muito obrigado Tamo junto Abraço de Vitória Abraço Abraço Vitória No Espírito Santo Um abraço Viu velho Um abraço aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui Ó Ó Tem um minuto Que eu tava separando aqui Ó Aqui ó Das hashtags Para os senhores participarem Né Hashtag Vá além Nive amém Então estamos aí Ó o Léo Ó Em meio a tantas adversidades da vida TDAH Depressão Ansiedade Pânico Eu nunca deixei de ir em frente Com o apoio da minha família E amigos A tribo entrou Esse rolê E vem me ajudando Muito obrigado Tá aí ó Hashtag Vá além Nive amém Léo Léo vivaz Tamo junto Viu velho Ó que God Né Aqui ó O Mad Clown Ir além é transformar uma paixão É um cenário competitivo e profissional Feliz dia dos gamers Que é hoje E obrigado aos envolvidos Que tiraram um pouco Da visão preconceituosa dos games Olha aí ó Vá além né Nive amém Aí temos aqui ó A internet caiu bem no meio do MM Eu tinha a senha da net Da farmácia vizinha O mano do carrinho do cachorro quente Fortaleceu com espaço E deu para terminar a partida Meu amigo Isso é ir além né Não há o que não faço Para julgar um CS Meu amigo O Renan Né Se você A mais né A mais cara Hoje ó Vai ter latinhas Nive amém Dipe Personalizadas Na lojinha A mais velho Muito obrigado Quem Quer participar E contando histórias Do que quer ir além Né Use a hashtag 14 meses Aqui Sinto que Tamo junto Foi muito reduzido Mas tá valendo Tamo junto Tamo junto X Se você quiser participar Essa hashtag aí ó No chat Mas principalmente No Twitter Né Vamos participar aí Com a hashtag Porque a Nive amém Nive amém Tá trazendo Presentes Para vocês Especiais E colecionar Você não vai achar Essa latinha aí Né Em outro lugar Porra assessor Vou dar uma olhada Você contou a sua Também Vou dar uma olhada Pog né Pog cara Mano O cara jogando No carrinho De cachorro quente Com a senha Da farmácia Cara E voltamos Posso contar uma Pode Então vou contar Pode ser banido Né Chegaram a cidade Grande Um disse ao outro Que prédios lindos O outro respondeu Lindo e foi difícil De construir Pode ver Que o dono Colocou ali É difícil G Três É Piada ruim Né Olha o Ren Olha os twists O time da Fez Se quiser Voltar É agora É no pistol Vai ter que ser No pistol Cinco contra o Messi Será que ele tanca? Não tancou Temos um ego Temos um ego Meus irmãos Pra quem tava Calma Porra Tamo junto Viu Pinda Tá Salve Pinda Mojangaba Estamos juntos Estamos juntos Pinda Mojangaba 11 a 5 BH é nóis O campeão Voltou A Fez E clã Está aí Um salve Para BH Que BH é quem? BH é nóis Velho Não é eles Não é vocês BH é nóis Salve 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 pro Dodim E pro Ramirão Curitiba E Ramirão Curitiba Também é nóis Tamo junto Chegamos aí Segundo tempo 11 a 5 Lembra daquele dia Da WGC De 2006 WGC Basta ler Basta ler Vou mandar aqui O sorteio Desse mês Do PC Basta ler Permitir uma dúvida Por gentileza Tá Em caminho de paca Tatu caminha dentro Em caminho de paca Tatu E o chat caminha dentro Em caminho de paca Tatu e o chat caminha dentro X Tamo junto Pode escorregar Obrigado pelo desventão Aí Pedro Tamo junto E aí tá lá 11 a 6 Sound tranquilo Para o time da Fez Certo Porra Tamo junto Parabéns Irmão Porra Parabéns Um beijo No seu coração E no coração do chat E aí parabéns Pela promoção No trampo Né velho Olha Meu amigo É 11 a 6 O time Da Fez Ainda Ainda lutando Manda salve Para a minha namorada Georgina Georgina Ela é Tuga Mas eu amo ela Um salve Para a namorada Georgina É Tuga Mas é amada Não entendi Salve Salve Manda salve Para a Jandaia do Sul PR PMJ Jandaia do Sul Paraná Estamos juntos Olha a correria Que vai imprimindo O time da Fanate Querendo 12º ponto Salve Mais um mês Na melhor Patifaria Patinetado Né Patinetado Tamo junto Patinetado 3x4 Bomba plantada Querendo 12º round Então Olha que bela Salve Salve Maringá No Paraná Tá difícil Para o time Da Fez Esse round O backup Tá longe Já desistiram Meses aqui Mas desde 2019 Lembro do primeiro jogo Que assisti aqui Miba X fase Numa Blast Foi 15 a 15 E comemoramos O empate Como um major É Olha aí Que beleza Hein velho 12x6 O time da Fanate Que pontua Quem lembra Desse jogo Aí Né Tamo junto Cara Raiz Veio Raiz Cara Até o momento Já foi meio Consórcio Tamo junto Tamo junto Viu Tamo junto Toca aqui Toca aí Toca aqui Toca aí Toca aqui Toca aí O time Da Fanate Que a 4 pontos De fechar 2x0 Tamo junto Muito obrigado Aí Um aninho junto Tamo junto Meu amigo Estamos aí É o segundo mapa O Fanate Que ganhou O primeiro de virada O segundo mapa Tá mandando bem Grande Gal Você prefere Comprar feijão Ou um fuzil Forte abraço Um salve Comprar o que? Cara Caiu a casa Do time da Fez Aqui velho Salve tribo Ah Tá banido Eu não entendo Salve Gal Salve O Messi tá jogando Agora pela Finatic Daqui a pouco Estreia pelo PSG Então E você ainda Fala que CR7 É Salve pro salve Salve para o salve 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 Para o salve Está aí Meu amigo Obrigado 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 por toda a companhia Meu irmão Te amo Menor que 3 Menor que 6 Até o momento Aqui eu vou falar 13 a 6 Parece Que a casa Caiu legal Parece que a casa Caiu legal Para o time da Fez Top Top né Ó Parece que a casa Caiu legal Aqui Legal Oi Capa Capa Coritiba Coritiba É nós Boa tarde Boa tarde Hoje está nublado Aqui Pode chegar um pouco Para o lado Para eu tomar um sol Não Né Que isso O solio bronha É 4x3 O Kerrigan F É o responsável Por evitar Aí Nossa F F Nossa Meu amigo Boa tarde Boa tarde Tamo junto Um bom domingo A todos Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Viu Tô construindo uma casa Assim como você Tá Você sabe que as coisas Estão difíceis e caras Pode abençoar Minha construção Pode Obrigado Por não nos deixar Desistir Porra Tamo junto Viu Construção Abençoada Construção Abençoada Gal Você acha que a Timone Ganha da Gambit? Cara 50% Né 50% Não vai ser fácil Mas existe o mundo Né Velho Gal 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 Tá bem Salve Para a Concórdia Maior que Chapecó Salve Concórdia Um salve Chapecó Né Salve Concórdia Salve Chapecó É Eco do time da Face Nasceu Tá nascido Caiu Carragorn Atropelo do Fanatic Atropelo do Fanatic Opa Salve Gal Salve Que isso Alô Alô Luísa Mel Tão batendo nas mula Porra Tamo junto Viu Tamo junto Alô Luísa Mel Cara Tamo batendo nas mula Salve Gal Muito obrigado Pelas lives Tamo junto Muito obrigado Tamo junto Salve Gal Salve Manda um abraço Para o João Guzmão Que não consegue Mandar uma mensagem Sem ser taxada Pelo bot F bot Olha João Guzmão Estamos juntos Velho Um salve Para o João Um salve Para o Guzmão Velho Tamo junto Até o momento É Nove Match Points Para o time Do Fanatic Torcedores Apostadores De Gal Points Já estão Gritando Torrica O time do Fanatic Ganhou ontem Contra o time Da Big Que ganhou hoje Da nave A Forte Big E o time da Face Que ganhou ontem Da EG Hoje ripou Velho Esse grupo é duro Por isso que eu falo O grupo do Brasil O grupo D De Brasil Tem a Liquid Nip Gamp Gamp Tch1 Fúria E Entropique Existe um mundo Que classifica os três Liquid Fúria Tch1 Existe um mundo Que os três Seca de fora Cara Abraço Abraço Cara Eu vi uma imagem Do Diego Souza Roubando o cartão Do juiz E é nós Que tá roubando Cara Porra O jogador do Grêmio Roubou o cartão Do juiz Sorte que o juiz Tinha outro Velho Sorte que o juiz Tinha outro Cara Olha Né Tá Tal Né Olha O cara roubou E não foi expulso Né E não foi expulso Cara Isso é louco Mano Isso é louco Inade influência Obrigado Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Viu Tamo junto Muito obrigado É quatro Três contra um Agora né Tá lá Quinze a sete Lei de BT na tela Né Lei de BT na tela Tá difícil Pro time Da face Cara Olha Salve Gal B.O.A. Tarde Marreco segura O pride Tamo junto Não é dois É três Ué Não é cinco Também Quatro meses De subem Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mas nem tão junto Tamo junto Mas não CL é nóis Tamo junto Salve pra Vila Carrão Zona Lost Vila Carrão Na Zona Lost Tamo junto Viu Olha Pega o Prime Então Tamo junto Viu Muito obrigado Estamos aí O Prime Tá pego É Mais um Round Aí Que falta pro time Da Fanatic Vencer Tão de TR O mapa é escolha Da face Clã Mas não tá legal Não tá bacana Pra face Tá difícil Pro time De Olof E companhia Caiu Twist Caiu Broke Caiu Rain A bomba plantada Aqui acabou Aqui acabou Velho Aqui Dificultou Tá pra acabar Meu amigo Porra Então vamos assistir Sem Yade Salve Marreco Valeu Falou Acabou O time Da Fanatic Que faz 2x0 Consegue mais uma vitória Na competição Vou pagá-los Né Vou pagá-los Quem apostou Na Fanatic Hoje Deu big com 18% E agora Deu Fanatic Com 36% Né Hoje A zebra Tá solta Tá aí Hein Fanatic 2x0 Vou abrir As apostas O último Confronto Do dia É EG Né F Tarik Versus Maus De Rops Né Então Vou abrir Aqui As apostas Pra Última MD3 Do dia De SL Pro League Né Aí os melhores momentos Quem acompanhou Aí quem tava Por esse jogo Aí tamo junto Maus Versus EG A gente vai Pra um rápido Intervalinho E vamos fazer Alguma coisa Porque é só As 15h Né